O policial que agrediu um iraniano, dono de uma loja de tapetes, foi condenado a 11 anos de prisão. A estudante que solicitou a ameaça também foi condenada. Põe no ar a reportagem do povo. 11 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Essa foi a pena imposta ao ex-policial civil José Camilo Leonel, de 51 anos. A sentença foi anunciada nesta quinta-feira pela juíza Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Leonel, que trabalhava como investigador da Corregedoria da Polícia Civil, está preso desde o dia 16 de abril. Ele é acusado de agredir e ameaçar o comerciante iraniano Navi Razolifar Tsaisan, no início do ano. As câmeras de segurança da loja de tapetes gravaram as agressões. O crime teve a participação da estudante Yolanda Delce dos Santos, de 29 anos. Em dezembro do ano passado, ela havia comprado um tapete. Semanas depois, quis devolver a peça e pegar o dinheiro de volta, mas não houve acordo. Yolanda então saiu da loja e fez uma ligação. Imediatamente chega a viatura da Polícia Civil. Yolanda se aproxima e conversa com quem está ao volante e entra de novo na loja. Quem sai da viatura é José Camilo. Dentro da loja, os três conversam. O policial pede a nota fiscal da compra do tapete, que é entregue pelo comerciante. Em seguida, ele dá voz de prisão e tenta algemar Navi, que resiste. Eles lutam na frente de clientes e funcionários. Um dos empregados tenta apartar a briga. É nessa hora que José Camilo saca a arma e aponta para a cabeça do comerciante. Ao lado da viatura, mais violência. Navi está assustado e se recusa a entrar no carro da polícia. O investigador então chama reforço. São policiais do Gói, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. O comerciante é cercado pelos policiais e José Camilo usa o fuzil de um deles para fazer mais ameaças. Na época, o caso foi parar na Delegacia de Defesa do Consumidor e na Corregedoria da Polícia Civil, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Em depoimento, Yolanda e José Camilo disseram que não se conheciam. Mas as câmeras de segurança desse restaurante, que fica a cerca de 200 metros de distância da loja de tapetes, flagraram os dois conversando momentos antes do crime. Yolanda foi condenada a seis anos e meio de prisão, mas poderá recorrer em liberdade. Além da prisão, José Camilo foi condenado a pagar uma multa de 20 mil reais. A aposentadoria dele foi suspensa e o cargo de agente da Polícia Civil, caçado.